Bom gente, vamos começar mais um vlog aqui no canal, né? Então já deixa aquele like e se inscreva no canal E vamos comigo, né gente? Pra esse vlog, meu aniversário, esse vlog é de sábado Então tá? Acompanhe tudinho aí Vou começar a filmar agora, então é isso, acompanhe tudinho, tá? Bom gente, agora eu vou escovar os meus velhos, tá? Agora 8,38 São 8,38 E eu vou escovar os meus lentes É uma coisa muito interessante pra um vlog, mas Quero colocar porque vai ficar maior o vlog E eu só me sinto mais próxima de vocês Eu escovamos os meus lentes, conversando com vocês Então eu me sinto mais próxima de vocês E eu acho que vocês também se sentem mais próximas de mim, né? Então é uma forma da gente ter uma proximidade mesmo, tanto longe Aqui Colocar Vamos escovar os nossos lentes É muito importante, tá gente? Ficou de repente Gente, escovados Então é isso, gente Hoje é sábado, né? E eu acho que a minha próxima por mais vai ser o almoço Tô gravando os vlogs porque mais tarde vai ser o meu aniversário Fazendo 11 anos hoje, sábado, dia 14 de novembro E é isso Dentes escovados E até a próxima cena, gente Tchau Bom, gente, depois de que eu fui mais de escovados lentes Eu fiquei com minha irmã lá Porque eu não faço tanta comida, né? Então, assim, não interessa Assim, aí depois Um homem veio aqui em casa, um produtor Tipo, produtor, sabe? Um homem, que eu não vou dizer o nome dele Ele falou assim Ele veio parabenizar, né, gente Porque Sabe aquele vlog daquela música que eu gravei? Pois é Então, ela pegou no Instagram 4.222 views E no Facebook 23.000 views Quer dizer, é uma realização pra mim, sério Porque eu nunca imaginei Eu nunca imaginei, gente Que eu pudesse chegar tão longe assim Então, gente É uma realização mesmo Muito obrigada a todos que leram a inscrição Foram lá ver Só tenho a agradecer mesmo, tá? Gente, então é isso Depois, agora eu vim tomar banjo E agora eu vou almoçar Então, continue acompanhando, tá, gente? Já deixa o like Se inscreve no canal Compartilha pra todo mundo, gente Porque a gente precisa chegar a 200 inscritos Por favor Pede de coração a vocês, tá? Com isso Bom, gente Agora eu tô aqui deitado No meu quarto No meu quarto, não No quarto dos meus pais E então Eu almocei E vim de cá E é isso Hoje a dia eu vou começar A me arrumar pro meu aniversário, né, gente? Já já não Porque ainda são 2 e 24 Mas é isso Tudo certo Já bem que meu aniversário Acho que os convidados Só minha família mesmo Vai chegar De tardezinho Então, é Quase dia Porque ainda vai chegar as coisas E tudo mais Então é isso, gente Até lá Ah, e meu almoço foi esse Tá aparecendo aqui pra vocês Meu almoço foi esse Gente, agora eu e minha mãe A gente vai comprar alguns copos Então é isso, gente Eu acho que eu vou levar vocês Tá, eu vou levar Pra filmar um Tipo Talvez a gente come Algum coisa Não sei Talvez não Mas eu vou levar pra vocês Pra filmar um tiquinho E é isso Não, eu não vou levar Porque a gente vai no Mercantil, né, gente? Então Vou aproveitar e deixar carregando Porque tá em 21 Então é isso Bom, gente Voltei do supermercado, gente Comprei a minha vela Copos Coisinhas lá E Eu acabei de merendar Comi uma bolachinha de cereal E castanhas De cacau e castanhas Com Danone Tipo Aqueles Aqueles Negocião, assim De Não, litro De frutas vermelhas E um copinho dele Aí O bolo chegou O bolo é esse, né, gente? Muito, muito bonito, né? Então é isso Acompanhem tudo aí Vou mostrar Quando Um look A minha roupa E vou pedir pra alguém Filmar o meu aniversário, tá? Pra vocês verem Mas com certeza Alguém vai filmar Pra postar no Instagram Mas eu vou pedir pra minha mãe Fumar Ou a minha irmã É isso Tchau Bom, pessoal Tô aqui Na área de terra Na minha casa Tô pronto Coloquei essa blusa Aqui Escrito polo Short jeans Um E o meu papai Tá bom Até já Bom, gente Já vou encerrar o vlog Fiquem com o vídeo Do meu aniversário Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar A você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Que Jesus abençoe Nosso irmão E que ele te guarde Dentro do coração Por quem será? Por quem será? Por quem será que o meu Deus Vai casar? Vai defender Vai defender Vai defender Pois é né gente Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Compartilhar com todo mundo Pra gente poder chegar a 200 vídeos Se inscreva aqui por favor aqui embaixo no canal E ative o seu número de notificação Porque saiba o vídeo da segunda e quinta Às 18h, tá gente Então é isso E me segue no meu Instagram Que é Beijo E até o próximo vídeo Tchau